E a Polícia Militar da Paraíba prendeu o acusado de matar um homem em pedra de fogo na Rua da Palha No momento que está chegando aqui o pilotão sendo conduzido pela Polícia Militar A resposta rápida, a sociedade, a prisão praticamente em flagrante realizada pela Polícia Militar E a Polícia Militar deu uma resposta rápida, prendeu esse homem, identificado por Tom Pequeno Acusado de matar um homem na Rua da Palha em pedras de fogo na Paraíba Ele fugiu pela divisa até o assentamento Vanderlei Caix, preso em um bar na cidade de Pedras de Fogo, zona rural Curta, comente e compartilhe pbpe.tv